A História de Judá segundo a Bíblia Jacó, um dos patriarcas do povo hebreu, tinha doze filhos e cada um se tornaria o fundador de uma das tribos de Israel. José recebe mais atenção na Bíblia, mas o destino da humanidade estava ligado a um filho diferente. Ao longo da história de José, a Bíblia faz um desvio para mostrar um momento na vida de Judá, um dos filhos de Jacó com sua primeira esposa Lia. Por meio de Judá, viria uma linhagem poderosa de reis, uma nação em seu próprio direito e, o mais importante, a salvação do mundo. Nos primeiros momentos de Judá, não há sinal de que alguma dessas maravilhas fosse de sua linhagem e vida. Judá se tornou um exemplo de arrependimento e redenção e uma imagem da redenção final que estava por vir. Contando com sua inscrição aqui em nosso canal, acionando o sino de notificações, seu like e também o seu comentário, nos contando de onde é e o que achou deste vídeo e da vida de Judá. Vamos dar uma olhada mais profunda na vida e na história desse filho de Jacó com Lia, Judá. Quem foi Judá? Como quarto filho, Judá não tinha nenhuma proeminência particular na linhagem familiar, de acordo com a tradição hebraica. Ele não teria os privilégios de ser o primogênito, nem o amor especial de seu pai, que foi dado a José e a Benjamim. Como aconteceu com os outros irmãos, esse sentimento de injustiça entre os irmãos transformou-se em ciúme amargo. Quando jogaram José na cova, foi ideia de Judá vendê-lo como escravo. De que adianta matarmos nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismailitas e não seja a nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, a nossa carne, como está em Gênesis 37, 25. Em vez de ter a culpa do sangue de um irmão diretamente nas mãos, Judá calculou que ele morreria na escravidão. Em sua juventude, Judá viu a rejeição de sua mãe por parte de seu pai e tornou-se insensível com seu próprio irmão por causa disso. A Bíblia traz o retrato de um jovem irado, cuja amargura endurece seu coração à crueldade. Sua escolha de se casar com uma mulher cananeia, conforme está escrito em Gênesis 38, 2, estava fora da vontade de Deus para os filhos de Abraão também, ilustrando que ele não estava perseguindo as coisas de Deus. Essa indiferença para com os outros parece continuar até a idade adulta, até que Deus envia uma mulher para intervir. Os problemas de Judá A mulher que Deus usou para convencer e transformar Judá não era sua esposa. Três filhos vieram desse casamento. Quando o mais velho cresceu, ele se casou com uma jovem chamada Tamar. Mas o filho mais velho de Judá era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. Gênesis 38, 7 Judá prometeu a ele um de seus outros filhos, mas o segundo filho o recusou, e Deus também o matou. A iniquidade declarada de seus dois filhos mais velhos não reflete bem os pais de Judá. Assim como a preferência evidente de Jacó por uma esposa em vez de outra, e os filhos dela em relação às outras, levaram ao mau comportamento da maioria de seus filhos, Judá parece começar sua vida adulta, deixando de criar seus filhos de maneira piedosa. Apesar de ter um terceiro filho, Judá sempre adiava o cumprimento de sua promessa a Tamar, e não cumpria seu voto de sogro, deixando Tamar sozinha. Em vez de casá-la com seu terceiro filho, Judá a mandou para casa. Gênesis 38, 11 Então disse Judá a Tamar sua nora, Fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse, para que porventura não morra também este como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Mais tarde, ele involuntariamente a toma por prostituta e a trata como tal, como está em Gênesis 38, 15. E vendo a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. Quando o encontro deles resulta em sua gravidez, sogro e nora, ele a princípio a envergonha, até que ele descobre que é o homem responsável pela criança dentro dela. Então, e somente então, Judá admite sua injustiça. Convencido de sua maldade, ele declarou, Ela é mais justa do que eu. Gênesis 38, 26 Ele reconhece suas próprias falhas neste momento, um ato de arrependimento. Após esse incidente, o caráter de Judá começa a mudar. Ele cuida dos gêmeos que Tamar teve e reconheceu sua culpa. A partir de então, a Bíblia apresenta esse filho de Jacó, Judá, de forma diferente. A redenção de Judá Com o passar dos anos, a família de Judá prosperou, junto com os outros filhos de Jacó. No entanto, a fome atingiu a terra de Israel. Os irmãos então vão para o Egito, onde há grãos armazenados para este período, graças a José. Judá e seus irmãos não reconhecem seu irmão mais novo, mas ficam com medo quando veem o dinheiro devolvido a eles em seus sacos de grãos. E especialmente com medo de que o segundo no comando do Egito tenha exigido que eles trouxessem seu irmão mais novo, Benjamin, para o Egito. A transformação de Judá e sua ascensão à liderança entre seus irmãos tornam-se aparentes ao observar a maneira como Rubem e Judá reagem à demanda de trazer Benjamin ao Egito. Rubem era o filho mais velho da primeira esposa de Jacó. Pela lei e lógica do homem, ele deveria ter sido o líder natural e herdeiro aparente. No entanto, quando Jacó lamentou a possibilidade de perder Benjamin, Rubem fez uma oferta estranha. Na Bíblia, vemos. Então Rubem disse a seu pai, Mate meus dois filhos se eu não o trouxer de volta, pai. Ponha-o em minhas mãos e eu o trarei de volta para você. Gênesis 42, 37 foi a promessa de Rubem sobre Benjamin. Em vez de colocar sua própria vida em risco, Rubem oferece sua própria descendência. Ele arrisca a vida de duas pessoas não envolvidas, em vez de assumir a responsabilidade e incorrer em todos os riscos. Jacó rejeita esta oferta. Embora parte do motivo da rejeição possa ser porque ele não estava pronto para deixar Benjamin ir, também pode ser porque ele não confiava em Rubem para trazer o jovem Benjamin de volta com vida. Jacó teve que ceder ou toda a família teria morrido de fome. Aqui então Judá dá um passo à frente e assume o papel de Rubem como líder. Quando eles voltam, eles sabem que devem levar Benjamin com eles. E Judá disse a Israel seu pai, Envia o menino comigo e nós levantaremos e iremos. Eu serei o penhor da sua segurança. Você deve exigi-lo da minha mão. Se eu não o trouxer de volta para você, pai, e o colocar diante de você, deixe-me levar a culpa para sempre. Gênesis 43, 8, 9 Onde Rubem ofereceu seus filhos como resgate, Judá se ofereceu. Ele assumiu total responsabilidade pelo preço da vida de seu irmão. No Egito, ele atuou como porta-voz de sua família, não de qualquer um de seus irmãos mais velhos. Quando Benjamin foi acusado de roubar um copo da casa de José, embora eles ainda não saibam que era José, Judá novamente se ofereceu como resgate pela vida de seu irmão. Eventualmente, José se revela. E então toda a família se muda para o Egito para sobreviver e viver junto mais uma vez. Nessas passagens, Judá atua como intercessor, falando por sua família diante de um homem a quem eles devem muito, que exerce grande poder e autoridade. Ele, então, se torna o substituto, a garantia de que uma dívida será paga. Essas características prenunciam o papel de Jesus Cristo como intercessor pela humanidade e o substituto na cruz que pagou a dívida da humanidade com o Criador por causa de seus pecados. A benção de Judá para a humanidade. Existiram muitas outras pessoas que forneceram ilustrações, perspectivas da vinda do Messias no Antigo Testamento. Judá compartilha uma distinção especial, junto com seu descendente Davi, de estar na linhagem que geraria o Senhor Jesus. Jacó profetiza isso sobre seu filho ao distribuir bênçãos a cada um. Ao quarto filho de sua desprezada esposa Lia, Jacó declara, Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Este versículo afirma o que a Bíblia deixou implícito por meio da história da vida de Judá. Ele cresceu em uma situação, mas ao se arrepender e abandonar sua maldade juvenil, ele supera seus irmãos aos olhos de seu pai. Jacó também diz, Essa bênção previu como a linhagem correta dos reis ungidos de Deus viria de Judá em Davi. Também fala do reino eterno e do rei eterno, Jesus Cristo, cujo cetro sempre reinará. Na verdade, um dos filhos gêmeos de Judá, Pérez com Tamar, se tornaria o próximo na linha que culminaria no nascimento de Jesus Cristo. A vida de Judá é um exemplo de como Deus pode transformar e usar qualquer pessoa para seu propósito. De uma perspectiva mundana, Judá era um filho sem importância, que se tornou um adolescente insensível e foi um pai pobre. Deus usou seu ato pecaminoso e lascivo de dormir com uma mulher que ele acreditava ser uma prostituta para convencê-lo de sua injustiça. Esse ato não apenas iniciou a linhagem de Cristo, mas foi o momento em que Judá se tornou um homem mais piedoso. Nenhum homem está além do alcance de Deus, além da esperança de Deus. E por meio do descendente de Judá, a humanidade tem a promessa de salvação e vida eterna.